E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelby, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Fútbol 2023, tá, rapaziada? Porque foi confirmado chegar essa semana uma nova atualização para o jogo e nós vamos entender tudo sobre ela, o que deve chegar de novo já nessa próxima atualização que vai chegar essa semana no jogo. E tô lembrando, rapaziada, poder deixar aquele like e se inscrever aqui no canal também vai ajudar pra caramba, fechou? No crescimento aqui do canal. E lembrando também, como vocês bem sabem, esse vídeo tem um patrocínio especial da OneFootball, então se você não tem o aplicativo de futebol topo do momento, cara, baixe ele imediatamente apontando no seu celular peresquerre e code que está aqui na tela ou no link que está aqui abaixo na descrição, porque nele você acompanha todas as notícias do mundo do futebol, a Copa já está chegando no seu final, infelizmente o Brasil foi eliminado, né, cara, prematuramente, mas ainda a Copa do Mundo continua, temos jogos decisivos nessa reta final, temos notícias do Campeonato Brasileiro, notícias dos times brasileiros nessa janela de transferências, então se você não quer perder nada, baixa o AnoFootball que lá você acompanha todas essas e muitas outras informações do mundo do futebol, fechou? Bom, rapaziada, a Chrome confirmou hoje através do seu Twitter oficial que teremos sim uma nova atualização essa semana, vamos entender melhor como é que ela vai funcionar, o que ela vai incluir pra vocês já ficarem todos cientes do qual conteúdo deve chegar novo dentro do jogo, fechou? Bom, rapaziada, como vocês sabem, temos algumas atualizações, na atualização desse mês nós temos muitas expectativas, porque estava cotado sem chegar muitos conteúdos, como o pack de times, como os times em si, o modo edição e muitas outras coisas, tá? Porém, essa atualização no qual a gente está se referindo nesse momento, não creio que seja a tal, tá, rapaziada? Não creio que seja a tal, mano. Eu vou mostrar pra vocês a nota oficial, tá? A nota oficial que a Konami disponibilizou, Mas antes eu queria dar um aviso pra você que hoje nós vamos começar no modo carreira com os times brasileiros, lá na Bigo, tá? Então se você não tem o aplicativo, eu estou preparando alguns sorteios pra vocês que chegarem pelo YouTube, tá? Então se você fala lá que chegou pelo YouTube, cara, você vai ter um prêmiozinho especial na live que a gente vai fazer hoje mais tarde, baixa que está aqui no primeiro link da descrição, tá, rapaziada, do nosso aplicativo, pra dar moral pro nosso trabalho lá, por lá também, tá? Porque além do YouTube, nós também estamos fazendo live por lá, tá? E nós vamos fazer lives de FIFA, de futebol, de PES e outros jogos à escolha de vocês. E quem fala chegar lá falando que veio pelo YouTube, tem aquele prêmiozinho especial pra vocês que chegarem como novos seguidores, fechou? Então, cara, não custa nada, é de graça, você baixa o aplicativo rapidão, segue a gente lá e não esquece de comparecer na live que vai ter logo mais, fechou? Bom, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês a imagem no qual eu estou me referindo nesse momento, tá? Mas só pra deixar claro pra vocês, hoje é segunda-feira. A tal atualização chegaria na quinta-feira, isso é claro. Então é só pra eu falar essa semana, Muitas pessoas que já sabem como funciona o cronograma da Konami já imaginam que chegaria quinta-feira, né? Porque é o dia que eles sempre liberam essas atualizações, tá, rapaziada? É o dia que eles sempre liberam essas atualizações. Ou seja, vai chegar quinta-feira, no próximo dia 15, tá, rapaziada? E a nota oficial que a Konami disponibilizou sobre esse assunto é a seguinte, tá? Informações sobre a atualização V2.3.0. Lançaremos a do iFootball.3 em 15 do 12. Ou seja, e aí fala um pouco sobre a atualização, tá? Como símbolo da nossa gratidão pelo seu apoio, todos os usuários que instalarem a atualização até o dia 19 receberão um contrato aleatório. Legal, legal, legal. Depois de instalar a atualização, faça login no jogo. Essa é a sua caixa de entrada até o dia 19 para pegar o seu contrato. Ok. Essa é a nota oficial. Espero que vocês continuem curtindo o iFootball. E acaba aí, tá, rapaziada? Acaba aí. E tá, mano, Elba. E aí, né, cara? A única coisa que a Konami falou nessa imagem dessa nova atualização que vai sair no dia 15 é que quem baixar vai ter um direito a contrato aleatório. Você sabe que eles só falam de conteúdo relacionado a contrato. Tudo que vai fazer as pessoas querem abrir pacotinho de jogador. Eles só falam sobre isso. Tanto que na nota oficial que eles falaram sobre a própria atualização... Agora eu te pergunto, eles falaram sobre a atualização na nota oficial? Eles falaram sobre o que vai chegar na atualização? Não. Ele falou que vai ter a atualização. E ele falou que quem baixar vai ter o contrato. Mas tá, e a atualização, Konami? E a atualização? Bom, isso que foi dito, tá, rapaziada? Eles viraram até o dia, mas ao falar... Na hora que tinha que falar sobre a atualização, eles falaram sobre um contrato que não tem nada a ver com a atualização, tá? Mas, exatamente por isso, eu creio que não deve ser essa atualização extensa que nós estamos esperando chegar. Já essa outra tal atualização que a gente sempre se referiu nesses últimos meses, que vai colocar todos esses conteúdos, deve chegar no final do mês ou para o começo do próximo, tá, rapaziada? Essa atualização que eles estão se referindo aqui do lado deve ser uma atualização apenas para colocar pequenas modificações, pequenas modificações ou, melhor dizendo, correções, né, rapaziada? Porque modificações muitas vezes a gente espera novidade, mas nem sempre de novidade. Na maioria das vezes, inclusive, só tem correções, né, cara? Que eu acho que essa própria atualização vai servir para isso, tá? É claro que eu quero muito baixar ou esperar até o dia em que for para ser disponibilizada e voltar aqui com alguma novidade, né, cara? Mas, infelizmente, a época do Pro Evolution Soccer do PES já passou, em que a gente tinha novidades nas atualizações. Esse futebol está muito difícil de a gente ter esse tipo de coisa, né, cara? De receber novos conteúdos, né, cara? Nas atualizações. Então, creio eu que vai ficar por isso mesmo. Vai sair e no dia que sair a gente vai entrar no jogo e vai ter que fazer umas 10 partidas para perceber alguma melhoria, né, cara? Infelizmente, é esse o cenário do futebol, né, cara? Quando se diz a proposta de conteúdo. É claro que a jogabilidade melhorou, agradou até que algumas pessoas, né, cara? Mas o conteúdo ainda está catastrófico dentro do jogo, né? Os conteúdos. E isso só se resume mesmo a PECs e contratos. Tanto que na nota oficial que eles falaram sobre a atualização nova que vai sair, a galera querendo saber sobre a atualização. E eles falaram que vai ganhar contrato quem baixar, tá ligado? Ou seja, obrigando a pessoa a baixar para ter uma recompensa. Eles estão dando recompensa para quem baixar a atualização. Na minha época, o estímulo para a pessoa baixar a atualização era os conteúdos que viriam nela, né, cara? E não um contrato de recompensa, mas beleza, né, mano? Qual a sua opinião sobre isso, rapaziada? Infelizmente, a gente não tem muito o que comentar sobre a atualização porque não sabemos nada sobre a atualização, porque nada foi dito. Só foi dito que vai sair. Então vamos aguardar para ver, né, cara? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Deixa o seu like também aqui. Se inscreve no canal. Baixa os nossos dois aplicativos aqui. Baixa o AnoFootball. E baixa a Bigo pelo link que eu estou disponibilizando para vocês aqui na descrição para dar aquela moral para o canal, fechou? Eu fico por aqui, rapaziada. Até a próxima e falou!